Olá pessoal bom dia vou mostrar para vocês as minhas invenções aqui achar que é pequena e eu preparei esse espaço aqui ó mais ou menos uns dois metros assim de largura e uns quatro metros de comprimento para ali e vou plantar aqui em cada canto uma muda de banana e no meio também inclusive já plantei algumas não é falta só é só isso aqui ó só esse buraco aqui eu vou plantar esse buraco que eu vou plantar uma muda daquela ouro um amigo meu que ficou de trazer para mim segunda ou terça fez que vai trazer eu estava vendo o cacho de dessa urinho que trouxe eu trouxe para uma vizinha nossa aí vendeu o cacho por 95 reais é enorme dá mais ou menos uns 80 centímetros de altura o cacho eu nunca tinha visto a urinho dar tão bem desse jeito aí ele ficou de me dar um uma muda dessa urinho para poder eu dar também dá para ele também uma muda daquela aquela banana daquele nanicão ali aí não nós troca eu te dou uma muda da da urinho você me dá uma muda do nanicão então segunda ou terça-feira ficou de trazer para nós então essas outras que eu já plantei já plantei ali no meio a maçã melhorada que eu trouxe lá de meu pai a amela e essa aqui eu vou contar a história para vocês dela essa aqui é uma banana não não sei se é maçã, eu só sei que a história dela é que ela dá dois cachos. Ela dá dois cachos, lá da cunhada nossa, da minha cunhada, né? E ela me deu, eu fui lá e peguei essa muda e deixei lá já dois pés de banana, cada pé dela tinha dois cachos, verdadeiramente. Vamos ver se essa aqui vai dar dois cachos também, né? Dizendo que todos dão dois cachos, então não vamos ver, né? Ali é a muda de cana que eu plantei ali, já tirei a cana dela aí, já plantei ali embaixo. Isso aqui é só para tirar a muda mesmo. Agora outra coisa que eu vou fazer aqui é esse cano aqui, eu furei ele mais ou menos uns 80 centímetros para dentro aí e vou encher ele de brita. para na época da seca eu colocar mangueira de água aí, gotejando aí para poder manter, né? Porque na época da seca aqui, ela fica bem, fica muito ressecada aqui. Então eu estou fazendo esse sistema aqui, eu acho que vai funcionar. Vou colocar aqui dentro, ó, vou colocar brita para poder drenar, né? Drenar a água. E lá no fundo eu vou pôr esterco de galinha e de vaca. Esterco de vaca, esterco de galinha, vou pôr lá no fundo, arredor aqui também, vou encher de esterco. E vai ficar legal, eu vou plantar um outro aqui também. Vou colocar outro aqui também, nesse espaço aqui, ó. E vai funcionar. É que daqui uns tempos eu vou voltar a filmar e mostrar para vocês o resultado, beleza? Aqui como é que eu fiz aqui, ó. Essa água aqui vem lá da pia. Aí eu fiz a contenção aqui, né? Para poder, olha que ela vier, ela parar aqui e filtrando para lá. Porque a água da pia, a água de tanquinho, a vez não vem pura. A vez vem com óleo, manteiga, com gordura, muito vem com... Que boa, sabão, pó, né? Então ela penetrando aqui, ó. Quando ela chegar aqui, ó. Já chega filtrada, né? E ali ela vai aguar a minha bananeira. Aqui eu vou preparar direitinho aqui para poder tirar lá da... Da água da pia lá. Beleza? Eu estou gravando hoje. Hoje é 25 de dezembro, né? De domingo. De 2022. Estou fazendo essa gravação aqui. E vocês não esquecem de dar o like no meu canal aí. Compartilhe. Inscreva. E aciona o sininho para nós, tá bom? Um abraço. Feliz Natal para todos.